GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Os Plays do Forró. O Piseiro do Sertão. Eu não tô aguentando ficar desse jeito. Meu coração temoso, quer te assumir. Seu marido raivoso tá desconfiado. Eu já tô vendo a hora dele descobrir. Mas todo mundo na cidade fala que ele é bravo, só andar armado é muito perigoso. Olha que culpa tenho, eu serei nossa tia, mas você vem me procurar só pra fazer gostoso. Imagina se ele sonha aqui na minha cama, você se derrete todo e fica molhadinho. Que o band-língua aqui é garantido. E a mordida no umbigo faz parte da chupadinha. Imagina se ele sonha aqui na minha cama, você se derrete todo e fica molhadinha. E que o band-língua aqui é garantido. E a mordida no umbigo faz parte da chupadinha. Alô, meu parceiro William Ferreira, rapaz Divulgando só sucesso Eu não tô aguentando ficar desse jeito Meu coração temoso quer te assumir Seu marido raivoso tá desconfiado Eu já tô vendo a hora dele descobrir Mas todo mundo na cidade fala que ele é bravo Só andar armado é muito perigoso Olha que culpa tenho eu se ele não sabe te amar E você vem me procurar só pra fazer gostoso Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derrete todo e fica molhadinha Que o banho de língua aqui é garantido E a mordida no umbigo faz parte da chupadinha Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derrete todo e fica molhadinha E que o banho de língua aqui é garantido E a mordida no umbigo faz parte da chupadinha Que o banho de língua aqui é garantido E a mordida no umbigo faz parte da chupadinha Segura o piseiro meu parceiro Sem ver ele no Feliciano Tamo junto meu velho Divaldo Teclas é o nome da fé Tive com outra pessoa que não era ele Jocou o meu amor que era todo seu E mais agora eu vejo que não vou mais me importar Me humilhando desse jeito por você não dá E você conseguiu fazer ou deixar de te amar Eu sei que eu posso sofrer mas uma hora passa Sofrimento passageiro num instante a casa Eu conservo todo esse amor quem sabe de usar Não quero ver você sofrer e pra não vir me procurar Sei que vou ser mais feliz Sei que vou ser mais feliz Sem você pra atrapalhar E foi você quem me deixou Ainda não sei porquê Eu quero é ser feliz Pra não me arrepender Não quero ver você sofrer E pra não vir me procurar Sei que vou ser mais feliz Sem você pra atrapalhar E foi você quem me deixou Ainda não sei porquê Eu quero é ser feliz Pra não me arrepender Oh, só foi apaixonada Isso é os play do forró Falando de amor Alôzão pro meu pai Raimundo, rapaz Tamo junto, meu velho Zé Henrique Vaqueiro Pode balançar Te vi com outra pessoa que não era ele Os plays do forró Te dei o meu amor que era todo ser O piseiro do sertão Mas agora vejo que não vou mais me importar Me humilhando desse jeito por você não dar E você conseguiu fazer eu deixar de te amar Eu sei que eu posso sofrer mas uma hora passa Sofrimento passageiro num instante a casa Vou conservar todo esse amor que sabe de usar Não quero ver você sofrer E pra não vir me procurar Sei que vou ser mais feliz Sem você pra atrapalhar E foi você quem me deixou Ainda não sei por que eu quero é ser feliz Pra não me arrepender Pra não me arrepender Eu quero ver você sofrer Meu parceiro Zé Carlos Forrozão pegada quente Tamo junto Os plays do forró O piseiro do sertão Eita menino Pode beber Um abração pra minha mãe Marilene menino É pra você minha querida Senhor Segura a pau Segura a Silvana Hoje estou aqui Vim falar de mim Não quero crer você Pela verdade O que eu quero é amor de corpo inteiro Amor maior que o mundo Verdadeiro Hoje estou aqui Vai ter que decidir Cansei de ter você Pela verdade Eu quero é amor de corpo inteiro Amor maior que o mundo Verdadeiro Assim ó Toma cuidado A vida muda o jogo de repente Toma juízo Não quero ter você Na minha vida Toma cuidado Não quero reverter Essa noidida Toma juízo Eu vou tirar você Da minha vida Puxa, safone Pode beber Segura o meu parceiro Emerson, meu patrão Segura o teuzinho A Eita, meu parceiro Adalberto Nosso patrocinador Hoje estou aqui Vim falar de mim Preciso ter você Pela verdade Não quero é amor de corpo inteiro Amor maior que o mundo Verdadeiro Hoje estou aqui Vai ter que decidir Cansei de ter você Cansei de ter você Pela metade Eu quero é amor de corpo inteiro Amor maior que o mundo Verdadeiro Toma cuidado A vida muda o jogo de repente Toma juízo Eu vou tirar você Eu vou tirar você Da minha vida Toma juízo Eu vou tirar você Da minha vida Toma juízo Toma não Demeter Essa bandida Pode beber Segura o meu amigo Dega, rapaz Pode balançar Parceiro Raimundo Os plays do forró O piseiro do sertão Dias atrás Não dá pra esquecer Eu tive a sorte grande De te conhecer E você estava ali Alô, meu parceiro William Do forrozão Vaqueira atualizado Tamo junto, meu velho Os plays do forró O piseiro do sertão Reais e de produções Isso é os plays do forró O piseiro do sertão É, tem gente aí Mas eu não tô descalço de fim Ninguém vai no rumo Se você me permite Fazer essa loucura Na sua cama Antes de dormir A gente faz amor baixinho Pra não acordar a visão Deixar a TV ligada Só pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá Não vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai confiar Se a porta bater E o cachorro latir Se a mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso É escondido dos seus pais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Amor gostoso é escondido dos seus pais Lorena Machado é o nome dela Nossa patrocinadora, rapaz É, tem gente aí Mas eu entro descalço de fininho Ninguém vai me ouvir E se você me permite Fazer essa loucura Na sua cama Antes de dormir A gente faz amor baixinho Pra não acordar A visão deixa a TV ligada Só pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá Não vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai confiar Se a porta bater E o cachorro latir Se a mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso É escondido dos seus pais Se a porta bater E o cachorro latir Se a mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso É escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso É escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso É escondido dos seus pais Segura o piseiro Meu parceiro Raimundo Tamo junto, meu velho É escondido dos seus pais Eu amo pra mim Ero Ero é escondido dos seus pais Ex重ar Segura o meu parceiro Enilton Vidal Os plays do forró, o piseiro do sertão Tô no trecho de entubiar Sem ver de inocerso, sofrendo demais Não sei se eu volto pra Goiânia Ou você que recebe pra Minas Gerais Não sei se eu volto pra São Paulo Ou faço os téticos lá em Rio Preto Estou de noite e a doela me deixou Diz que mais por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor no meu peito Pode beber assim, ó Eu vou embora O coração já não aguenta Por causa dessa misereta Eu vou deixar meu coiás Eu vou embora Mas mesmo que estou sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Puxa! Segura o meu parceiro Paulo, menino Pode beber Pode balançar Segura o Lourivan Pode beber, meu jovem É assim, ó Tô no trecho de entubiar Sem destino certo, sofrendo demais Não sei se eu volto pra Goiânia Ou você que recebe pra Minas Gerais Não sei se eu volto pra São Paulo Ou faço os téticos lá em Rio Preto Estou de noite e doido Estou de noite e a doela me deixou Diz que mais por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor no meu peito Eu vou embora O coração já não aguenta Por causa dessa misereta Eu vou deixar meu coiás Eu vou embora Mas mesmo que estou sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Pode balançar Isso é o play do forró, meu patrão Eita, piseiro bom Isso é o play do forró, promocional, volume, rapaz Meu parceiro Luan Diego Seja, tamo junto, velho Hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei Pegado no guaxinim Hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei Pegado no guaxinim Vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim Meu amor, não faça assim Vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim Ô meu amor, não faça assim A mulher se zangou, está com raiva de mim Porque eu passei a noite e não peguei no guaxinim A mulher se zangou, está com raiva de mim Porque eu passei a noite e não peguei no guaxinim Ô pegar o guaxinim, ô pegar o guaxinim, ô pegar o guaxinim Meu amor, não faça assim Ô pegar o guaxinim, ô pegar o guaxinim, ô pegar o guaxinim Ô meu amor, não faça assim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegado no guaxim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegado no guaxim Vou pegar o guaxim, vou pegar o guaxim Vou pegar o guaxim, meu amor não passa assim Vou pegar o guaxim, vou pegar o guaxim Vou pegar o guaxim, meu amor não passa assim A mulher se zangou, está com raiva de mim Porque eu passei a noite e não peguei no guaxim A mulher se zangou, está com raiva de mim Porque eu passei a noite e não peguei no guaxim Vou pegar o guaxim, vou pegar o guaxim Vou pegar o guaxim, meu amor não passe assim Vou pegar o guaxim, vou pegar o guaxim, vou pegar o guaxim Oh meu amor não passe assim Alôzão pra galera do moleque do forró Olha uma lança rapaz Os plays do forró, o piseiro do sertão E essa é nossa rapaz, isso é os plays do forró, o piseiro do sertão Os plays do forró, o piseiro do sertão Eu nunca te esqueci, e nem quero te esquecer Eu nunca te perdi, e nem quero te perder Você é linda, e eu gosto de você Você é linda, e eu sou louco por você Natália, Natália meu amor Natália, volte logo por favor Natália, Natália meu amor Natália, volte logo por favor Eu nunca te esqueci, e nem quero te esquecer Eu nunca te perdi, e nem quero te perder Você é linda, e eu gosto de você Você é linda, e eu sou louco por você Natália, Natália meu amor Natália, volte logo por favor Natália, Natália meu amor Natália, volte logo por favor Meu parceiro Alain das Tecas rapaz, tamo junto Meu velho Quero agradecer primeiramente a Deus por esse lindo trabalho Os nossos patrocinadores Luan Diego Seixo, Lorena Machado, Tião Limeiro, Silmar do Breginho, Adalberto, Mestre Alia e Distribuidora do Enilton Ridal, Tibera Jucá, muito obrigado Os plays do forró O piseiro do sertão Votados para a show Operadora 99992099418 Ou 9991495078 Agradecer também Gravadora que é o Diário DJ Tamo junto Os plays do forró O piseiro do sertão Eita menino Eita menino Pode beber Que os play do forró Tá chegando Segura a galera do Ginipap Meu amigo Lourivan É pra você, meu patrão Que? Sila Segura o parceiro Adalberto Assim Tô aqui outra vez Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos De tanto chorar Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela sim Por isso que eu vivo Sofrendo e chorando Sofrendo por ela sim É assim, ó Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém De alguém que foi embora E eu não sei se um dia vem Eu choro, choro, choro A dor desse amor Amor do mais bom de mim Que foi e me deixou Só ela foi embora E a saudade ficou Puxa, meu patrão Pode balançar Segura a galera de canto do corpo Pode beber Vamos chegando É assim Estou aqui outra vez Estou aqui outra vez Em frente aos perigos Com os olhos vermelhos De tanto chorar Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Sofrendo e chorando Sofrendo por ela sim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela sim É assim, ó Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém Alguém que foi embora E eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor O amor do mais bom de mim Que foi e me deixou Só ela foi embora E a saudade ficou Aê, paixão Forró de beber Isso é Girol do Teclado Meu patrão Eita, meu patrão Isso é os plays do forró Sim, bora sim Os plays do forró O piseiro do sertão Pode balançar Desilusão Uma decepção Coração partido Lágrimas que caem Uma dor que não sai Passaram ferido Você quer sumir De um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Eu vou sumir daqui Não quero mais rodar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa Mas eu vou com solidão Vou sumir daqui Eita, safoneiro Eita, meu parceiro Fernando Forrozão é mil Chega pra cá, meu patrão Canta esse modão comigo Deixa comigo, galera Os plays do forró É só enxergar e derramar Vamos lá Desilusão Decepção Coração partido Lágrimas que caem Uma dor que não sai Passaram ferido Você quer sumir Nada importa Mas eu vou com solidão Vou sumir daqui Nada importa Nada importa Mas eu vou com solidão Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa Mas eu vou com solidão Vou sumir daqui Valeu, Splendor Forró Valeu, meu parceiro Fernando Forrozão Tamo junto, meu patrão E agora eu vou com CDTN Conceito E agora eu vou com nada E agora eu vou Rio AveuНе Coelho Obrigado.